Olá, amigos! Professor Demóclis Rocha aqui. Vamos treinar divisão? Nessa divisão, 636 é o dividendo, o valor que será dividido em partes iguais. 6 é o divisor, e isso significa que realizaremos a divisão em 6 partes iguais. Eu começo olhando para o primeiro algarismo do dividendo. Temos aqui 6. Como aqui nós também temos 6, podemos começar numa boa fazendo a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 6 dá pertinho de 6 sem passar? Pode dar igual, só não pode passar. Então, o número procurado para começar é o 1. Escrevo 1 no quociente. Uma vez 6 é 6, eu escrevo aqui e faço uma subtração. 6 menos 6 é igual a zero. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida, no caso, esse 3. Formou-se 0, 3. O zero à esquerda pode ser ignorado. Penso apenas no 3. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 6 dá pertinho de 3 sem passar? Uma vez 6 passa, então o número procurado é o zero. Escrevo 0 no quociente. 0 vezes 6 é 0. Eu escrevo bem aqui e faço uma subtração muito fácil, porque 3 menos 0 é ainda 3. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida, no caso, esse 6 aí, formando-se agora o número 36. E eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 6 dá pertinho de 36 sem passar? Pode dar igual, só não pode passar. Então, o número procurado é o próprio 6. Escrevo 6 no quociente. 6 vezes 6 é 36. Eu escrevo bem aqui e faço uma subtração muito fácil, porque 36 menos 36 é igual a zero. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Não tem algarismo visível para baixar. Não sobrou nada, então acabou. Podemos dizer que na divisão de 636 por 6, o quociente inteiro é 106 e o resto é zero. Eu vou anotar bem aqui. Por exemplo, se você quiser dividir 636 livros igualmente entre 6 escolas, cada escola recebe 106 livros e não há sobra. Para verificar que uma divisão foi realizada corretamente, você pode multiplicar o divisor e o quociente inteiro, pegar o produto e adicionar a ele o valor do resto. Fazendo isso, você deve encontrar um valor igual ao dividendo se a continha tivesse sido feita corretamente. Eu estou te dizendo que sempre o dividendo é igual ao produto do divisor e do quociente inteiro, adicionado ainda do valor do resto. O resto é sempre menor que o divisor e maior que ou igual a zero. Neste caso, o resto foi zero. E por esse motivo, dizemos que 636 é divisível por 6. O quociente exato dessa divisão é 106. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus